E da adoração aqui da nossa sociedade, a gente gostava de oferecer a filha armona aqui de São Brás com muito gosto e hoje, qual que me digam se há alguma coisa de São Brás que tem na Califórnia, a nossa casa está aberta e que está às ordens com vocês. Muito obrigado. Temos uma peça simbólica para oferecer a vocês. Obrigado. Foi um prazer em cumprimentar-se e a nossa sociedade, a vossa esporte, e os nossos sinceros agradecimentos por tudo. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de falar com vocês dois. Estamos em frente da sociedade filharmonica da freguesia de São Brás, onde acabaram de apreciar o encontro de saudação entre a filharmonica de Ortizia e os diretores desta mesma sociedade. E vamos trocar também uma pequena impressão com alguém que, nascentes dos Estados Unidos, os seus pais são oriundos da freguesia de Raminho. Como não foi possível nós captarmos a mensagem de falar com esses jovens nesta mesma freguesia, então vamos fazer aqui na freguesia de São Brás, desde que a freguesia de São Brás não existe nenhum elemento de a filharmonica que pertence a esta freguesia. Jéssica, o teu nome? Dias. Os teus pais? Manuel Dias e Eduardo Dias. E são naturais de que freguesia? Ramin. E as tuas férias? Acho que iniciaram bem, pois não queria tocar no assunto, mas eu sei que as notícias não foram as melhores para vocês, mas de alguma forma as férias estão a decorrer bem. Estão. O que é que tens gostado mais aqui das férias na Ilha Terceira? A caneta. A caneta dos biscoitos? Sim. As festas da praia para ti, o que é que tens sido? Tens, sim, bom. Muito bom. O que é que te impressiona mais aqui na Ilha Terceira? Tours, festas ou o mar? O mar. O mar. E, por exemplo, a freguesia de Raminho, gostas de estar por lá? Gosto. Os teus familiares são todos os mesmos desta freguesia, não é? São. O que é que, por exemplo, na Ilha Terceira, além da filha harmónica, que representas a nossa sociedade, o Artisa DS, achas que isto é um orgulho para ti e para a tua família, principalmente quando chegas aqui à Ilha Terceira e na freguesia de Raminho representaste-se a freguesia onde os teus pais nasceram? O que é que sentes? Senti um orgulho muito imenso, gostei muito. Gostaste muito. E a filha harmónica de Artisa, achas que vais continuar? Porque essa filha harmónica mantém uma cultura bem açoriana e bem portuguesa. Achas que gostarias de continuar? Gostaria. Pronto. Então, Jéssica, obrigado e continuação de duas férias, não é? Obrigada. Pronto. E assim, acabamos de falar com Jéssica Dias, a respeito da sua vinda até os Açores, representando a filha harmónica do Artisa DS. E voltaremos dentro de instantes. Jéssica. E cá estamos nós, continuando na freguesia de São Brás, nessa integração com a agenda tão intensa, volta à Ilha Terceira. A filha harmónica de Artisa encontra-se em convívio com alguns elementos desta mesma freguesia. E vamos ter uma pequena conversa com... Ricardo. O diretor da... Ricardo. Ricardo Ávila. E a diretor da filha harmónica... A filha harmónica é o nome desta sociedade? Ora bem, a Sociedade Recreativa Filha Harmónica União de São Brás. Tom Brás. E foi fundada... Fundada em um dos Aches de 84. A filha harmónica de São Brás, quantos elementos é que contém neste mesmo momento? Ela tem 35 elementos. Eu sei que é diretor da filha harmónica, mas podíamos ir um pouco além, a freguesia em si, São Brás. Há outros grupos culturais que representam esta freguesia? Ora bem, há outros grupos. Há o grupo folclórico, há o grupo de jovens, há o futebol de Inatel. Portanto, são os grupos que... Há os escuteiros, está bem? Bem, é os grupos que temos cá. O que é que pensa quando a filha harmónica se desloca dos Estados Unidos, principalmente do sul da Califórnia, viaja longuíssima, com um grande número de jovens que representam os açorianos, porque já são filhos de pais açorianos, mas sido nos Estados Unidos, o que é que pensa nisso para si? Eu acho que é bom. É um incentivo que estão a dar aos músicos da sua filha harmónica. Eu acho que é bom. O que é que gostaria de enviar o abraço dado a todos os imigrantes, porque são muitos, principalmente, que se encontram na Califórnia? Ora bem, continuem a olhar pela filha harmónica de vocês, que é uma grande filha harmónica. Eu acho que, pronto, se olharem por ela, eu acho que fazem bem. Faz parte da cultura de vocês. Eu acho que é uma boa filha harmónica, é grande. É boa noite. Então, da minha parte, eu agradeço a vossa colaboração. Eu esqueci o meu apelo de dizer. Ela foi fundada em 84, mas inaugurada em 1986. É um de abril. É um de abril de 1986. Isso. Pronto. Então, boa tarde, continuação de bom sucesso para a vossa filha harmónica, para a vossa freguesia, e agradeço o vosso convite e a vossa colaboração com esta filha harmónica. Muito obrigado. Obrigado, Will. Boa tarde. E assim foi, mais uma pequena conversa com o dirigente, com o diretor da filha harmónica, aqui da freguesia de São Brás. E aí, encontramos-se em frente à sociedade da freguesia de São Brás, e vamos falar e ter uma pequena conversa. O seu nome? Graciano. Como? Graciano. Graciano. E é natural desta freguesia? Sim, é natural que está da freguesia. E é presidente da sociedade? Sim, desde ano. Desde ano? Só deste ano. A sociedade da freguesia de São Brás é a sede da filha harmónica ao mesmo tempo? É a sede da filha harmónica ao mesmo tempo. Então, em sua inauguração, foi na mesma data que a filha harmónica? Não. Foi a renovação da casa e, nesta altura, entrou a filha harmónica. O que é que pressentiu quando a filha harmónica dos Estados Unidos, mantendo a nossa cultura, as nossas tradições, que veio do sul da Califórnia até São Brás? Pescoou bastante. E não tenho palavras para agradecer. Pronto. O que é que gostaria de enviar a todos os imigrantes, aqueles que se encontram tão longe, que são naturais desta ilha, gostaria de enviar uma mensagem, uma saudação? Uma mensagem de saudação, de saudades, porque tenho sempre saudades de aqui da terra. Pronto. Muito obrigado da minha parte e bom sucesso para a vossa freguesia e a vossa sociedade. Obrigado. Obrigado. Pronto. O que é que gostaria de enviar a vossa freguesia e a vossa freguesia e a vossa freguesia? Obrigado. 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 Estamos na freguesia das Fontinhas, a sua população desta mesma freguesia é de 1.541 habitantes e os edifícios desta freguesia é por volta dos 570. Encontramos-se aqui em frente à Sociedade Musical União Fontinhas, que foi fundada em 1952, essa mesma sociedade, a filha harmónica, penso que foi em 1969, mas iremos ter mais dados sobre toda esta informação mais tarde quando a filha harmónica vier complementar esta mesma sociedade. Encontramos-se aqui onde um grande número de visitantes, um grande número de residentes desta freguesia encontram-se aqui à espera da filha harmónica de Artísia desfilar e complementar esta filha harmónica. E gostaria de complementar, ora, boa tarde. Boa tarde. O seu nome? Clarinha. Clarinha. Clarinha, o seu último nome? Borges. Borges. E consegue ter alguns parentes seus nos Estados Unidos, no sul da Califórnia? Meu filho, João Manuel. O seu filho é João Manuel, João Leal, exatamente. E pronto, e João Leal, então vocês são naturais? Nesta freguesia. Nesta freguesia, Juliana, minha nora, no natural da Água Alva. Exatamente. E o senhor? Também o meu filho, João Leal, e a minha nora, que é Juliana, e vemos mais dois netos que vêm atuar aqui nesta freguesia, que é uma alegria a gente tê-los aqui presentes. São os únicos, penso, os únicos, a gente tem mais dois netos pequeninos. Exato. Dez meses e um de um ano. Mas isso é que a gente, longe da gente, tomar saudades, porque a gente já há anos, é de anos aí, antes que eles vêm que há, a gente estamos com muitas saudades deles, que estamos muito contentes por eles estarem aqui. Essa é a mesma. Meu filho e minha nora. Olha ali para a câmara para que eu possa... Um abraço no meu filho e na minha nora, com muitas saudades deles. Então, depois de vir dois netinhos, duas crianças, dois gêmeos, a representar os seus pais, principalmente o seu pai nesta freguesia, eu acho que vocês também devem ser orgulhosos, e eles também vão ser muito orgulhosos de ter os seus filhos a representar as raíces bem açorianas, provavelmente a freguesia das frontinhas. Estamos bem prezados em eles que toquarem na música, que eu sempre gostei, um meu filho que eu toquem na música, aqui nesta freguesia, e eu lembro a Juliana e nessa altura desistia, a gente passámos um desgosto muito gronto, porque a gente gostava aquele que toquasse na música. O lado de sorte, os meus netos, vêm com esta inclinação, que a gente, a coisa que eu mais desejava, desde que eu me afegava lá, exatamente. Virem aqui à terceira, e virem a gente, a gente tem uma alegria que não se pode dizer em nada, a gente passa muitas saudades, mas sírios. Muitas, muitas. Pode ser que já foi aos Estados Unidos? Não, nunca foram. Já nunca fomos. O que é que falta para fazer esta viagem até à casa do seu filho? O que é que falta? É chegar o dia. É um discurso. Tem sido um discurso, tem sido um discurso, mas a gente, se desquiser, a gente mandou e a gente vai viscidá-los. Então, eu... A frente dos outros, a gente tendo me voando, nós estamos vivos, é a mesma coisa. Estariam tendo a enviar também a saudação. Vou dar um grande abraço ao meu filho e à minha nora, e um abraço, uma coisa especial. Eu queria que os nativos ficassem por aqui. Eu gosto de que estivessem por aqui, mas eu peço os seus pais. Exato. E os seus pais estão a chorar para o Elos, está. A senhora também a ficar? Eu sou das fronteiras. Vai ver um pequeno Adelino. Do Adelino? O Adelino, o Adelino que tem aqui. Ah, também é das fronteiras. Na Artísia. Ah, Natália. Natália, o último nome. Ela que é o Adelino, Natália. Eu sou das fronteiras. Pronto. Então, eu gostaria... Sobre-me na América. Até em que parte? Na cidade do Antaire, que é o pai do Adelino, desde que eu ainda não sei o quê. Então, eu gostaria de enviar uma saudação a todos os imigrantes? Um abraço muito grande, muito saudade. Estive lá no passado. Esteve lá e gostei. Um abraço todo. Pronto. Então, obrigado, boa tarde e que goste deste dia. E assim, a filharmónica de Artísia encontra-se a desfilar para ir ao encontro da filharmónica da freguesia das fronteiras para se complementarem uma com a outra. E vamos então apreciar essas pequenas imagens da filharmónica. E aí